Música Gramado é uma cidade que tem clima de romance o ano todo. Com uma estrutura preparada para o turismo, apresentando uma arquitetura europeia clássica que inclui residências, lojas, hotéis e pousadas, com ruas limpas e a natureza a favor. Ofertando o friozinho característico do sul do país, fazem de Gramado um dos destinos preferidos dos brasileiros, principalmente entre casais e famílias. A cidade e região circunvizinha oferecem várias opções de lazer. Por causa da temperatura baixa, fica fácil o cultivo de flores. Passear pela cidade é como caminhar por um extenso jardim. Música Por aqui encontramos um parque só delas. Tarjetes e sálvias coloridas recepcionam os visitantes do Parque Le Jardim. O primeiro parque de lavandas do Brasil, fundado há nove anos e que o visitante não paga para entrar. Basicamente é para visitação, para as vendas internas aqui para os visitantes. Temos uma equipe de jardinagem, que faz jardim nas cidades, parques particulares e hotéis. Qual é o período que tem mais movimento? É de setembro a março, início de março. Vai basicamente do início do Natal Luz, que ajuda bastante, até o Carnaval. Depois tem alguns períodos mais calmos, mas logo vem a Páscoa, que também é a cidade bastante movimentada. Período de férias, de julho também. Muitos turistas aproveitam a visita para levar alguns tipos de plantas, principalmente as lavandas. Aqui no Parque da Lavanda existem três estufas, duas para visitação e uma que eles chamam de berçário, destinada às mudas e também à reprodução. São mais de 100 tipos de plantas que existem aqui. E para ter uma lavanda como essa, é possível, mas tem que ter alguns cuidados. A lavanda não precisa ser uma terra totalmente encharcada, ela precisa de sol. A rega dela é em média de duas a três vezes por semana. E basicamente é isso. O que a lavanda não gosta é do calor intenso e da umidade junto. Então, quando é um lugar muito úmido, com muita chuva, a gente recomenda que plante ela embaixo de um pergolado, ou de alguma sacada, que ela não tenha esse choque muito drástico entre o calor intenso e a chuva. E o frio não, o frio ela suporta bem. Música Música Música